Vamos fazer um acordo? Acabamos de vez com esse... Senhorita. Apesar de ser encantador e... Acabamos de vez com todas as formalidades e passamos a ser somente... Pedro... E Estela. E a nos chamarmos por você. O que você acha? Será... Que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins, imagine então com as boas, Pedro. Veja como eu falo agora. Pedro... Eu amo você. E você... Me responde de que maneira? Tem nem que pensar. Se pensar até me ofende. Vamos. Coragem. Eu... Eu também amo você, Estela. Essa música para os meus ouvidos, eu... Eu sonho em ouvir essa frase desde os 12 anos. Lembra que você... Me falou daquela sua namorada antiga com quem você quase se casou, a Francesca? Claro que lembro, claro. E... Você também me falou que... Foi um grande beijoqueiro que beijava muito bem? Não, não falei assim, não. Falou assim, senhor. Que foi muito namoradeira e muito beijoqueiro. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela. Perdi a conta. Foi... Foi antes de entrar para o seminário. Já são muitos anos. Muitos. Vem. Vem. Vem matar a saudade, então. A gente já tinha beijado. Está vendo que eu estou vermelha aqui? Vamos falar direito. É verdade. É verdade, verdade. Legal, eu lembro que queria esse tempo gigante, porque imagina, ele não beijava uma mulher há muitos anos, ele estava realmente selando uma nova vida, né? Cara, que legal, tão bonitinha, gente, né?